Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. No domingo 10 de janeiro foi realizado na Praça Zeca Neto em Camacuã o sorteio da promoção Natal Premiado Costa Doce. Uma promoção do Sim de Lojas Costa Doce e das associações comerciais de tapes, Camacuã e São Lourenço do Sul. Ao todo foram computados 440 mil cupons em toda a promoção. De tapes foram 60 mil cupons, segundo a estimativa da Associação Comercial Cultural e Industrial de tapes. Entre os prêmios, um Fiat Palio zero quilômetro e três motos Yamaha Factor 125. Os contemplados foram Clarice Silveira, da cidade de São Lourenço do Sul, Vinícius Veide, de Camacuã e Edilson Bednarek, de Sertão Santana. Cada um desses levou uma moto Yamaha Factor e a grande contemplada com Fiat Palio zero quilômetro foi Jaqueline Prozec Nautos, de Camacuã. Os cupons foram sorteados por crianças que estavam na Praça Zeca Neto.